Opa! Parece que a gente aqui é o impostor. Vamos chegar na sala de arquivos já. Opa! Tem uma galerinha aqui. Tem um rei ali, ó. Vamos seguir ele. Opa! Parece que ele tá... Vamos fingir aqui, né, que a gente tá trabalhando. Bem tranquilo. Aí, aqui no cantinho. Beleza. Aí, ó. Tranquilão. Vambora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Dar uma mijadinha. Este lugar me dá nojo. Vamos sair agora. Opa! Opa! Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Correr aqui. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Dar uma andadinha. Não tem ninguém. Aí, galera. Tá tudo aberto aqui, ó. Oh! Tem um azulzinho aqui. Chega aí, azul. Ai, ele subiu. Vamos subir também. Beleza. Vamos por aqui. Vambora. E acharam um corpo. Vamos lá. Hello, hello. Mandar um hi aqui. Vamos ver como é que tá o pessoal, ó. Por enquanto, só tem dois corpos. Um a gente eliminou, que é o Ciano. Coitado. Sempre é o Ciano. E agora só falta a gente... Ih, o cara mandou o Green. Eu sei o que você é. Diga. Alto e claro. Você é um traidor. Um traíra. Um monstro. Não. Vamos dar skip aqui, galera. Vamos dar um skipão aí. Todo mundo votando. Já começou as votações. Será que a gente vai conseguir sair? Ó. Caraca, se tivesse votado no azul, velho. Ia dar certo. Estamos agora na sala de máquinas, que é onde a gente trabalha melhor mesmo. Já estamos até arrumadinhos, bonitinhos. Vamos já sair aqui pra procurar. Opa. Dá pra entrar aqui, ó. Vamos lá. Vamos entrar. Vamos dar uma olhadinha pra cá, que não tem nada. Aí, ó. Saímos aqui. Tranquilo. Caraca, essa nave é muito grande, na moral. Tomar um banho aqui. Não tem ninguém tomando banho. Por aqui, ó. Na biblioteca. Na sala de arquivos, na real. Não tem nada. É, galera... Tem um corpo aqui. Ih, rapaz. Ganhamos. Olha só. Uma vitória fácil. Muito bom. E a gente tá com o mesmo uniforme. Olha só que coincidência. Dois trabalhadores. Aqui eu sou trabalhador. Eu sou ladrão, rapaz. Aí, galerinha. Tem dois impostores aqui no meio agora. Vamos já começar na cozinha dessa vez. Estamos aqui, ó. Eita, vou estudar da luz, velho. É o Sonic. É o Flash. Opa, olha ali, ó. O cara fazendo comida. Me vê aí um hambúrguer, por favor. Olha o pedido. Outro hambúrguer de siri pro cavalheiro. Enfim, vamos lá então. Tem uma zaká aqui. É CS agora. Beleza. Vamos fazer algumas tarefas. Precisamos ir no salão principal ali. Consertar a fiação. Que isso, Jason? Não me assusta assim, ó. Não, estamos como fantasminha agora. Não. Ó, outro fantasminha aqui. Ó, o cara achou o corpo. Aqui o corpo. Caraca, tem... Que isso? Tem quantos? Tem uns 10 impostores? O cara simplesmente passou reto pelo corpo aqui. E agora tá minha navesinha aqui, abandonada. Cuide dela aí, amarelo. Ah, valeu. Achou o meu corpo, pelo menos. Tá valendo. Olha só. Vamos coletar algumas coisinhas aqui, ó. Que interessante. Fazer umas missãozinhas bem de boa. Aqui tem mais um, aqui tem mais um. Aí, pronto. Tá aí, tá tudo aí, galera. Vamos colocar só em sacar aqui, ó. Espera aí. Aí. Vamos deixar certinho, né? Assim a gente consegue ajudar. Mesmo depois de falecido, conseguimos ajudar aqui a tripulação. Será que o impostor será pego? Os impostores, né, serão pegos? Não sei. Espero que sim. Enfim, vamos sair voando. Aqui tem mais um, ó. É as tarefas que eu tinha que fazer antes, na real. Ih, rapaz, acharam o corpo. Eita, nossa, que susto. Do nada. E acabou a partida. Todo mundo morreu. Acabou. Papai é o impostor aqui, ó. Vamos na sala de máquinas ou casa das máquinas. Vambora. Tem dois aqui bem tranquilo. Vamos esperar que tem um zumbi ali. Vamos fazer aqui um trabalhinho maroto. Só que não. Vem pra cá agora. Olha o zumbi ali ainda. Passar correndo. Opa, ninguém viu. Ninguém viu nada. Tá, beleza. Vamos entrar aqui. Vamos sair aqui, ó. Bem tranquilo. Fingir que a gente tá trabalhando de boa. Não tem ninguém aqui, né? Pra... Tudo bem. Ali, ó. Toma. Já era. Beleza. Eliminada e acharam o corpo aí. Vamos ver de quem. Já foram três, ó. Eu sozinho já levei dois. Onde? Vamos fazer desentendido. Onde? Verde na elétrica. Hum, verde na elétrica. Quem será que foi que fez isso? Não sei. Alguém perto? Ninguém. Tinha um corpo na casa. Quem é que tava lá? Vamos ajudar. Ninguém suspeita o skipzinho básico. O legal é que a gente eliminou um zumbi, né? Então acho que a gente fez um bem pra sociedade. Vamos para a sala de arquivos agora. Beleza. Estamos aqui. Eu e o outro impostor. Vamos dar uma exploradinha, né? Vamos aqui. Descer rapidão. Olha só. A gente pode... Hum, que interessante. O que é isso? Eita, nossa. Tô ajudando a galera aqui, né? Vamos subir aqui bem de boa. Descer correndo pra cá. Dar uns dribles aqui. Procurar alguém. Não, não tem ninguém aqui. Aqui também não tem ninguém. E começou a ficar vazio já, galera. É agora. Já tá começando a dificultar a coisa aqui. Cheguei aqui na casa das máquinas. Passei por ela correndo a toda velocidade. Cheguei na sala de comando a cabine. E o cara aqui... Toma. Aí, já era. Eliminado. Ninguém viu nada. Por enquanto a gente tá tranquilo aqui. O amarelo já foi pro além. Ó, tá passando aqui. E aí, beleza? Tranquilo? Aí, ó. Relaxa que eu já eliminei um. Fica tranquilo. Descendo aqui. Caraca, tem uns túneis aqui loucos. Olha. Ó, tem um cara aqui. Ah. Ah, tá. Que susto. Eu que sou o traidor e me assusto. Não, impostor no caso. Enfim. Beleza. Passou pra cá. Vambora. Subindo aqui correndo. Não tem ninguém. Ué, será que tem alguém aqui? Não. 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 E não. Tá livre. Ué, cadê a galera, véi? O pessoal sumiu. O que é isso? Vamos entrar aqui, ó. Passar pra cá. Ah, ali. Tem dois. Eles estão juntinhos. Ó. Vamos esperar. Espera aí pro outro lado. E vamos embora. Beleza. Vai atrás. Vai atrás. Cadê o cara? Ué, foi pra onde? Vem, 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 vem. Toma, eliminado. O rosa tá ali. Eu acho que ela eliminou. Ela eliminou o rosa. Muito bom. Que jogada monstro. Eu fui atrás do cara. Apareceu o Nemesis atrás. E conseguimos eliminar. E aí a nossa companheira, o companheiro, eliminou também. E vencemos. Vitória dos trabalhadores. E essa banana na cabeça é o uniforme da firma, galera. Fica tranquilo. Vamos agora para os alojamentos. Estamos aqui mais bonitinhos com o robozinho, coraçãozinho. Quero passar pro outro lado aqui, com licença. Aí. Indo pro outro ladinho aqui. Beleza. Estamos aqui agora. Tem que ver minhas missões, pra falar a verdade. Temos que ir no deck elétrica, saguão, banheiro ali. Ok. Sala de arquivos. Eu nem sei exatamente pra onde que é as coisas, mas tudo bem. Vamos subir pra cá. Vambora. Acho que é aqui, ó. Ih, rapaz. Peguei uns arquivos aqui. Tô trabalhando, galera. Nem sei exatamente pra que, mas tamo aí. Ah, tá. Beleza. Entendi. Aí, ó. Pegamos esse aqui agora. Vamos lá. Aqui pra cima. Passamos pra cá. Aí. Organizando os arquivos, né, galera? Como um bom trabalhador. Enquanto isso, tá mó faltando luz aqui, né? E o cara trabalhando. É assim, galera. A gente não pode deixar de trabalhar, né? Aí, desci aqui. Acharam o corpo. Ciano, coitado. Não é o ciano dessa vez. Eliminaram. Onde? Vamos lá. Onde? Quem? Quando? Por quê? São essas perguntas no Globo Repórter. Ih, rapaz. Já culparam o azul ali, ó. É, o azul ou o preto. É um dos dois. Dolinho ali sinistro. Vamos votar nesse cara aqui, porque ele tá mandando em todo mundo. O vermelho também. É todo mundo, ó. Tá mandando pra todo mundo isso aí. Tá loucaço. Vamos votar no preto. Vou no preto porque ele tá acusando geral. Ih, rapaz. Voltaram na rosa ali. Coitado da rosa, velho. Nem fez nada. Não! Correr pra cá, driblar ele. Eu acho que é ele. Eu não sei porquê. Eu tô sentindo, galera. Ele tá acusando todo mundo. Tá muito suspeito. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra fazer. Aqui não tem nada. Eu não tenho nada no salão. Eu tinha, eu acho. Não, não tenho, não. Então, vambora. Vamos sair daqui. Eita, passou ali o Robocop, velho. Robotron. Megatron ali. Tá, beleza. Do ali eu tenho mais um arquivo? Não, já acabou. Ah, tranquilo então. Vamos pro banheiro. Os banheiros são por aqui. Aí, alguma coisa aqui? Não. 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 E aqui? Beleza. Ah, não. Eu vi que o branco deu a meia volta ali pra ele pegar. Ah, o meu robôzinho, ele ficou no vaso, velho. Coitado dele. Não. E, rapaz, começou uma discussão sinistra aqui, ó. E um acusando o outro, falando que tem dois impostores ainda. Um tem prova. Eita, ó. Tá sinistro, galera. Tá sinistro. Mó discussão. Tirar o comandante. Ejetar o comandante da nave, velho. Ó, o preto pediu. Será que o preto vai salvar a partida? A gente que tava suspeitando por ele tá suspeitando de todo mundo. Será que ele vai agora mostrar que ele não é o traidor? E que, de fato, na verdade, um traidor saiu, galera. Então, eu acho que o preto tava certo sobre o azul. Então, eu acho que é só o branco que tá traidor. É só o branco que é o impostor. É agora, galera. É só o branco. Porque senão já teria acabado, né? Porque teria dois impostores contra dois. Começaram. É agora. Quem será que vai ser ejetado? E vai acabar, galera. Vai terminar. É agora. É a surpresa. Eita, nós se expulsaram ali o marrom. Coitado. Acabou, galera. Infelizmente, o preto ali e o outro se equivocaram e expulsaram o marrom. Agora, o branco está livre para causar o caos e vencer. Será que irá ganhar? Tá aqui, ó. Correndo. Bem faceira. Não sei. Tô louca. Bom nome. Muito bom. É agora, galera. Eita, nossa. Eita. Eita. Ei, é o branco. Já votaram. Eita, nossa. Aê. Não é que o preto fez jus ali, galera? E conseguiu. Muito bom. Tchau aí, impostor. Vencemos. Derrota dos impostores. Muito bom. Parabéns. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.